Amém. Pessoal, tem recado? Cadê? Tem culto de mulheres amanhã. Então, as mulheres da nossa casa, culto de mulheres amanhã, que horas? E sábado, tem inauguração do nosso Apris, que é o Shaddai. Glória a Deus. É um desejo do coração do nosso pastor, há muito tempo. Eu fui lá levar o ar-condicionado esses dias, né, Sueli? E estava maravilhoso, não consegui ver o resto, também estou ansioso para ver. Então, você que faz parte da nossa casa, você está convocado, não é nem convidado, né? Então, sábado, a partir das sete e meia. O que é o outro recado, Angélica? Ah, é, amanhã é chá de fraldas da Gabi do Cristian. Então, vocês estão convidados, traga bastante fralda, né, Gabi? O que mais? Amém. Pessoal, vamos lá. É uma responsabilidade muito grande subir nesse púlpito, tendo o pastor que nós temos, né? Mas, se for para ser de Deus, vai ser. E eu espero que o pouco que eu vou falar aqui possa impactar seu coração de maneira positiva. E que você possa levar isso para as suas vidas. Quem aqui quer viver a eternidade com Cristo? Levanta a mão. Isso é um ponto positivo. E o tema que eu quero trazer aqui hoje é falar sobre intimidade com Deus. Nós queremos viver e passar a eternidade com Cristo, porém, nós não nos dedicamos e não fazemos o que é preciso para estreitar a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Cristo. Vai ter salinha de criança? Então, as crianças que estiverem aqui podem subir para a salinha. Só as crianças, viu, gente? Então, nós, muitas das vezes, nós não queremos estreitar os nossos relacionamentos com Deus. E quando nós decidimos aceitar Jesus, entregar a nossa vida para Jesus, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos chamados por Cristo para que nós possamos viver essa intimidade e viver esse relacionamento com Deus. Nós não somos chamados para viver uma religião, para poder viver uma doutrina, mas, de fato, vivermos um relacionamento com Cristo. Então, a intimidade com Deus, ela é um chamado de nós cristãos, para que nós possamos, cada vez mais, vivenciar o amor de Cristo em nossas vidas. É a partir da intimidade com Deus, do seu relacionamento profundo com Deus, que nós entendemos e sentimos a presença dEle, o amor dEle e a sua direção. Então, dentro desse ponto, eu quero trazer aqui algumas observações que eu considero importantes para que nós possamos viver essa vida de intimidade com Deus. E o primeiro ponto é que nós devemos ter desejo e fome de Deus. E, como versículo, baseando esse desejo e essa fome de Deus, a multimídia vai colocar, se você tiver trago sua Bíblia, você pode abrir no Salmo 42, versículo 1. Ela vai colocar ali para nós e nós vamos ler juntos. O Salmo 42, versículo 1, diz assim, Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse versículo do Salmo 42 diz que, assim como a corça anseia por águas, nós também precisamos que a nossa alma anseie por Deus. O desejo por Deus, ele é um ponto de partida para que a nossa vida e o nosso coração sejam um coração faminto e sedento pela presença de Deus. Então, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa vida, no nosso trabalho, nós precisamos, de fato, cultivar o desejo genuíno de buscar sempre a palavra de Deus. Porque eu acredito que todo mundo aqui que é crente, já batizado, ou que não é e está vindo aqui visitando hoje pela primeira vez, sempre conheceu aquela pessoa ou a tia, eu tive isso na minha casa, que tudo para ela era Deus. Se o filho machucasse o pé, enfiasse um prego no pé, vamos orar para não dar teto. E, como a gente não tinha conhecimento e não tinha essa intimidade com Deus, eu ficava assim, não tem base um negócio desse, como que essa pessoa, tudo para ela é Deus? Se vai comer, tem que orar. Se machuca, ora. E a gente taxava essa pessoa de chata, por causa dessa intimidade que ela tinha com Deus. Mas, agora que a gente já cresceu e entende, tem conhecimento da palavra de Deus, a gente sabe que isso nada mais era do que um relacionamento e uma intimidade com Deus. Então, a fome de Deus, ela é o primeiro passo para que nós possamos viver uma vida de intimidade com Ele. Eu estava na minha loja, essa semana, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Ah, eu visitei uma igreja e nessa igreja foi falado que eu não precisava dar dízimo, só oferta. Porque o dízimo, ele está no Antigo Testamento e não tem lógica, não faz cabimento. Aí eu falei assim, sendo cria do pastor Vinícius Havan, já me veio o senso crítico. Eu falei, tá, mas e aí, o que você achou? Não, eu achei errado. Porque eu cresci vendo a minha mãe no dia primeiro, separando o dízimo para dar para a igreja. Aí eu falei com ela assim, tá, mas e aí, o que você achou? Ela falou, não, eu vou continuar dando o meu dízimo, vou continuar dando a minha oferta, porque eu entendo que isso é um ordenamento bíblico. E nós que somos cristãos, nós não fazemos aquilo que nós queremos ou quando nós queremos. Nós fazemos aquilo que é preciso para estar diante da presença de Deus. Então, quando ela me falou isso, eu pensei assim, gente, olha só para você ver que negócio doido, né? Está cheio de gente aí pregando algo fora do evangelho. Para angariar pessoas, para que a igreja seja cheia. E fazendo com que as pessoas, que já são crentes e estão vivendo a palavra de Deus, elas percam o norte do que é o certo e o que é errado. E fazendo com que essas pessoas também percam essa intimidade com Deus. Porque daqui a uns dias, nós estamos já passando por tempos, que você vê que o crente, ele batiza hoje e vai para a exposição, porque o pastor dele lá falou que está certo. E isso é perder intimidade com Deus. E a religiosidade, muitas das vezes, ela mata esse nosso relacionamento com Deus, essa nossa intimidade. Porque isso nada mais é, não é palavra de Deus, mas isso nada mais é do que religiosidade. Eles utilizam o texto, então, se a gente for considerar que não precisa dizimar, porque está no Velho Testamento, Adão também não pecou comendo a maçã, porque está no Velho Testamento e não faz parte. Não é? Então, assim, a gente precisa cuidar muito disso, porque a gente precisa ter uma fome e tem que ser sedento por Deus, para que a nossa intimidade com Deus seja estreitada. O segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês é falar sobre o nosso permanecer em Cristo. Hoje é muito bonito quando você chega num lugar e a gente que lida com pessoas e negócios o dia todo, a pessoa fala, essa é cristão, eu também sou. Como se isso permeasse a boa relação, como se eu fosse uma excelente pessoa, simplesmente por eu ser cristão. Mas não é esse o fato. A gente permanecer em Cristo hoje é algo muito difícil, porque as lutas que a vida tem nos colocado, e se a gente não tiver com a nossa fé firmada em Cristo, ter esse momento de intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, a gente sai da presença de Cristo. A gente começa a não vir mais na igreja, a gente começa, muitas das vezes, a questionar tudo o que acontece na igreja, e a gente vai esfriando na fé. E como base para isso, a Multimídia vai colocar lá também, João 15, versículo 5. E diz assim, Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nesse versículo, quando fala assim, eu sou a videira, essa videira quem é? Sou eu que estou aqui ministrando, é o pastor Vinícius, que é o presidente, não é o pastor presidente da igreja? Não, gente, é Jesus. Jesus é a videira. E quando fala, vós sois os ramos, somos nós que somos crentes. E quando fala assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que nós precisamos entender é que a cruz sempre vai ser o objeto da nossa fé. Não adianta você olhar para o irmão, não adianta você olhar para o pastor, porque se você tiver olhos fixos, não em Jesus, mas no irmão que está do seu lado, eu te garanto, você vai sair da fé. Você não vai permanecer com a sua jornada em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou pecador. Eu não sou a melhor pessoa para estar aqui em cima do povo. E talvez você vá olhar para mim, nossa, fala bem, mas eu sou imperfeito, cheio de defeitos. Mas se a sua fé estiver alicerçada naquilo que você acha ou considera que eu sou, eu sinto muito te desanimar, porque você vai cair na fé. Então a sua fé tem que estar baseada na cruz. A cruz é o único e suficiente objeto da nossa fé. E uma frase que nós como crentes, e você que está aqui hoje, que quer seguir uma vida de relacionamento e estreitar seus laços com Cristo, a gente precisa responder, não é responder, a gente precisa falar sempre, é, porque sem mim, nada podeis fazer. Obrigado, Zé Marcelo. Sem Jesus, a nossa vida não vai para frente. Você pode até tentar fazer qualquer tipo de coisa, as coisas podem começar a dar certo por um longo período de tempo, mas aquele vazio que você sente no coração, aquela chama que começa a aderir no seu peito quando você procura uma igreja. É a falta de Jesus. É a falta dele. E sem ele, nós não conseguimos fazer nada. É absolutamente impossível viver sem Cristo. nós muitas das vezes pensamos que nós somos autossuficientes sobre a terra. E eu, Pedro, consigo resolver todos os problemas da minha casa, da minha empresa, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos, dos meus pais, mas se eu não tiver intimidade com Deus para que eu possa buscar de Deus direcionamento, infelizmente, eu não vou conseguir. E eu vou ter uma falsa impressão que eu sou o super-homem e vou conseguir resolver tudo. Quando, de verdade, não adianta. Nós precisamos estreitar os nossos relacionamentos com Deus e entender que nós não somos autossuficientes sobre a terra. Então, permanecer em Cristo significa que está constantemente conectado a Ele. Porque quando nós estamos conectados em Cristo, a nossa vida começa a fluir e o fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida, Ele começa a transbordar. As coisas começam a dar certo. Você começa a ter visões diferentes do mundo e a sua vida começa a prosperar. E quando eu falo prosperar, as pessoas, muitas das vezes, por a gente ser crente, a pessoa fala, não, está falando sobre dinheiro. Irmão, não é sobre dinheiro. A prosperidade, ela é muito além que dinheiro. É você ter saúde, é a sua família ter saúde, é você estar bem, você poder estar alimentando a sua casa. Nós passamos por um período de pandemia que eu acredito que boa parte da igreja aqui foi próspera. Não faltou comida para ninguém. Nós temos que dar glória a Deus por isso. Então, quando nós entendemos isso, a nossa vida fica mais leve. A prosperidade, ela não é algo errado. A teoria da prosperidade, que é pregada de maneira errada, sim. E você pode ver que, pode pegar qualquer crente aqui dentro da igreja, você sempre vai olhar para o rosto dele e vai estar sorrindo. Por mais que ele esteja passando por imensas dificuldades. Mas ele já entendeu que a vida dele é baseada na intimidade que ele tem com Cristo. Então, eu quero profetizar sobre a sua vida que, à medida que você tem intimidade com Deus, é à medida que as coisas vão acontecer na sua vida. Quanto mais intimidade com Deus, mais as coisas acontecem. Não tem como ser o inverso. Então, nós precisamos entender que nós precisamos fazer de Cristo o centro das nossas vidas e, a partir daí, a gente passa a tomar decisões e ser guiado através da palavra de Deus. É uma coisa chata de se falar sempre, mas porque todo mundo já sabe que é necessário ler a Bíblia. Todo mundo sabe que é necessário dobrar o joelho no chão, adorar o Senhor. Porque é isso que nos faz permanecer na fé. E são coisas simples. Semana passada, lá em casa, eu falei, Roberto, eu quero muito que meus filhos, o João Gabriel e o Arthur, eles tenham uma dependência de Deus. Porque talvez você pense que vir para a igreja, trazer seu filho, por exemplo, o meu nem aqui sentado, está lá na salinha, é suficiente. Mas tem uma frase que boa parte dos coaches usa, que o exemplo ele arrasta. Aí eu falei com o Roberto, falei, Roberto, a partir de hoje aqui em casa, nós vamos todos os dias à noite, antes de todo mundo dormir, nós vamos orar. Por mais que o João Gabriel não ore, o Arthur não ore, mas vai ser essa minha insistência de mostrar para eles que nós somos dependentes de Cristo. Nós somos dependentes da presença de Deus. se o meu dia foi bom, foi porque Deus permitiu, se o meu dia foi ruim, também foi porque Deus permitiu. Só que nós devemos fazer com que as pessoas que estão ao nosso meio, ao nosso redor, elas também possam sentir e presenciar isso. Porque eu posso estar aqui hoje, ministrando, bonitinho, mas se você me topar na rua e me ver fazendo qualquer outra coisa, você vai falar assim, misericórdia, o Pedro é totalmente diferente do que eu que estava lá no público. Mas é o nosso exemplo de dia a dia que convence as pessoas até mesmo a aceitar Jesus. Você pode chamar uma pessoa para vir na igreja todo dia, irmão. Mas se ela não vê a transformação gerada em você, ela não vai vir para cá. Ela não vai aceitar Jesus. Por quê? Porque na igreja eu falo de Jesus e lá fora eu falo de outras coisas. Não estou falando de você ser o crente santarrão que vive tudo, é, para fazer isso você vai para o inferno. Não, não é isso. Mas é ter uma postura de crente. Quando eu olho para o Juninho, quando eu olho para o Zé Marcelo, eu vejo postura de um homem crente. E eu falo, poxa, não tem como eu ser menos que isso. Se eu me espelho nele, no Juninho, no Zé Marcelo, no pastor Vinícius, eu preciso ter a mesma postura. Para que as pessoas lá fora possam me respeitar como uma pessoa que é temente a Deus. Não pelo que eu falo, mas sim por aquilo que eu faço. Então, permanecer em Cristo é viver uma vida de frutos e propósitos. Nós não estamos nesse mundo simplesmente para criar nossos filhos, pagar boletos e morrer. Deus tem um propósito para cada um de nós. eu acredito que nós devemos buscar e saber qual é, seja o seu propósito de evangelizar, seja o seu propósito de ministrar, de ser um pastor, mas Deus tem um propósito na sua vida. Eu acho muito engraçado que as pessoas têm uma vaidade muito grande com o público, e acham que para poder fazer o índice tem que estar aqui em cima. Mas não precisa. No seu trabalho, na sua família, tendo consciência do que você está fazendo e com total carinho de fazer, não sendo um crente burricido e chato. Você vai levar a palavra de Deus, você vai falar de Jesus para uma pessoa de uma maneira suave e essa pessoa vai ter a vida transformada através daquilo que você fala. Sabe, 2022 para mim foi o ano que eu falei eu vou cessar com tudo que já não dá mais. Eu quero estar próximo de pessoas que tenham a fé maior que a minha. Porque se você ficar em um ambiente aonde a fé dessas pessoas elas são abaixo da sua, vai esfriar, irmão. Não tem como. Por isso que é necessário a gente vir na igreja. Porque é esse ambiente que nos faz lembrar o porquê que você veio aqui na frente e aceitou Jesus como seu único suficiente salvador. A gente faz a transmissão ao vivo, isso é excelente. Mas você que é crente e está aí e não veio para a igreja porque está tendo a transmissão, está errado. A gente foi num curso em Belo Horizonte para falar sobre mídia social, sobre comunicação de igreja e a primeira coisa que o palestrante falou lá é o seguinte, a primeira coisa que eu vou falar com vocês, exclui estragando a igreja. Porque o povo está muito invocado com mídia social, com Instagram, ter foto bonita da igreja, mas a essência em si da igreja que é vivenciar esse ambiente aqui, as pessoas perderam. E isso também faz parte da sua intimidade com Cristo, da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. e eu costumo falar que para a gente ouvir a voz de Deus quando a gente precisa é muito difícil. Porque você está precisando, você já não tem força, você não está conseguindo nem orar direito. Você é joelho no chão para orar e fala Jesus, estou precisando disso. Só. Então, Deus, ele vai falar com a gente de diversas formas, de diversas formas. Deus pode usar uma criança para falar com você, Deus pode usar um copo para cair no chão e, opa, ou Deus pode usar uma pessoa para virar para você, ligar, falar assim, estou te mandando tantos reais na sua conta porque eu sonhei com você. Cara, no dia que aconteceu isso conosco, a Roberta me falou, nós estávamos lá em Belo Horizonte, é uma irmã da igreja, ligou e falou assim, sonhei, vou falar, Angélica, ligou para a Roberta, falou, Roberto, sonhei com você a noite toda. E Deus mandou eu te dar cem reais. Nós estávamos lá buscando para quê? Para transbordar aqui dentro da igreja. Aí eu falei assim, Roberto, isso tem algum sentido, isso tem algum significado, vai custear a despesa nossa, então. Mas é de Deus, precisava? Não. Mas é de Deus, gente, isso é resposta de algo. Então, assim, muitas das vezes a gente está pensando que só vir na igreja é suficiente, o crente de quinto e domingo não é suficiente, irmão. Vivenciar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus é como se fosse uma prova de concurso. Você vai lá e estuda, mas aquilo lá é 20%, porque 70% é na sua casa. Então, vivenciar a vida com Cristo, ela é mais na sua casa, dentro de quatro paredes, do que propriamente dentro da igreja. Tem um versículo muito bacana que fala em João 10, 27, que fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então, quando nós temos intimidade com Deus, relacionamento com Deus, nós conseguimos ouvir a voz de Deus de maneira nítida e clara. Quantas pessoas aqui já fez algum tipo de oração e foi respondido? Quantas curas e libertações nós já vimos dentro dessa igreja? irmão, e não é fruto de, eu vou pedir aqui, vai que acontece, não. Pode ser que Deus faça isso com você, para que você tenha uma experiência diferente com Ele, mas isso é fruto de intimidade com Deus. Nós presenciamos aqui a cura da irmã do nosso irmão Eduardo Sênes, irmão. Quantas vezes nós vimos Eduardo Sênes aqui chorando e implorando e falando, irmãos, ore pela minha irmã e Deus fez cura. E isso é propósito de Deus, isso é relacionamento e intimidade, não tem como ser diferente. E eu costumo dizer que quando nós decidimos vivenciar uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus, as coisas tendem a ficar piores. Mas nós confiamos tanto no Deus que nós servimos e o Deus que nós professamos que dificuldade não é dificuldade para nós. O problema que é grande se torna pequeno. Então, nós precisamos entender que escutar a voz de Deus é isso, irmão. É buscar constantemente a presença dele. Então, nós precisamos praticar de forma atenta, né, nos dedicar em momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus. Seja no momento que você estiver lendo a Bíblia ou seja no momento que o louvor estiver sendo ministrado aqui e você estiver aqui chorando em prantos, Deus vai falar com você. Talvez pela boca de quem estiver aqui ministrando louvor. Quantas vezes aqui dentro dessa igreja, eu já escutei Deus falar comigo. Quantas vezes Deus usou diversas pessoas para ser boca de Deus na minha vida? E um quarto e último ponto, nós já estamos estourando o tempo, é entender que nós precisamos ter a confiança absoluta em Deus. Quando Jesus lá no mar falou para Pedro para ele caminhar sobre as águas, ele teve confiança absoluta em Deus? Não. Ele começou a afundar. Mas quando ele teve a confiança absoluta, ele caminhou sobre as águas. Então, deixa eu contar para você uma coisa. Independente do problema que você passa, eu sei que ao meu olho, ao seu, pode ser algo difícil. Mas se você tiver confiança absoluta em Deus, vai dar certo. Deus vai curar enfermo, irmão. Deus vai destravar o que está travado na sua vida, seja na sua vida financeira, seja num problema familiar, seja por você que está aqui hoje e queria que uma pessoa estivesse do seu lado, mas ela não está porque ela não tem entendimento. Deixa eu te contar. intimidade com Deus. Deus vai fazer com que essa pessoa esteja aqui sentada do seu lado. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Provérbios 3,5 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O nosso entendimento é o seguinte, vou orar hoje e amanhã vai acontecer. Não. E muitas das vezes as pessoas que têm relacionamento intenso com Deus, que de fato têm uma intimidade concreta com Deus, elas também não são respondidas. E Deus usa de diversas formas para falar com a gente e quando a sua vida estiver boa, Deus vai permitir que você passe pelo deserto para te provar que não é do jeito que você quer. a nossa confiança total em Deus, ela é fundamental para que nós consigamos viver uma vida de excelência em Cristo. Porque é muito bacana eu falar com você aqui hoje que não, vai dar certo, mas se você não tiver uma temência de Deus, uma intimidade com Deus para poder buscar, Senhor, eu estou começando esse projeto, que o Senhor passe à frente e que se der errado, o Senhor me sustente, mas que se der certo eu vou glorificar o Seu nome. E nós deixamos de fazer isso. Eu lembro uma vez que o pastor Vinícius falou aqui sobre a questão de toda vez que a gente for sair da cidade, orar, para ir e voltar em segurança para a nossa casa. E um dia, como eu tenho um casamento perfeito, eu e Roberto discutimos e eu saí bravo de casa e vou embora para Belo Horizonte. Saí daqui com o carro acelerado, nem parei para orar, irmão. Estou indo, chegando, depois de Nova Serrana, quase chegando para Pará de Minas, eu ultrapassei um caminhão e o pneu do caminhão, puf! Irmão, eu tomei um susto. Eu tive que parar no acostamento que eu estava tremendo. Agora eu vou te perguntar uma coisa, eu não orei, mas eu tomei aquilo comigo como uma lição e falei assim, cara, Deus me livrou de um acidente tão grave aqui agora e não era nem para mim estar aqui. porque por fração de dez segundos, o pneu estouraria, bateria na lateral do carro e ia perder o controle e cair na ribanceira. Então, assim, são coisas tão simples do nosso dia a dia que a gente deixa de fazer, de buscar essa intimidade com Deus, que nos fazem sair fora do propósito que nós temos, que nos distanciam das promessas que Deus tem para a nossa vida, vida, porque nós negligenciamos isso. Eu sei que viver uma vida com Deus, buscar, porque o que nós fazemos aqui, o que todo mundo faz aqui é buscar santidade. Todos nós aqui somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, vai ter gente aqui que não gosta de mim, não gosta da Sueli, não gosta do pastor, mas deixa eu te contar, a nossa fé não está baseada se você gosta de mim, se você não gosta de mim, a nossa fé está baseada em Cristo. Então, você não vem aqui porque você quer que o irmão te veja louvando e adorando, ou então, você vem para o culto e tem vergonha de louvar e adorar e de, de fato, render graças àquele que precisa render graças porque o irmão do seu lado está te olhando e te vendo chorar. Aí eu vou te perguntar, se Deus vim hoje, a sua vergonha, ela te aproxima mais da eternidade com Ele ou te afasta? Se te afasta, é preciso que você reveja o conceito de intimidade com Ele. Então, irmão, exercite a sua confiança em Deus e em suas decisões diárias. Entregue para Deus todas as suas preocupações, suas aflições, os seus problemas, porque quando você mantém essa intimidade com Ele, Ele resolve qualquer tipo de problema, Ele está pronto para qualquer parada. e nós somos fracos e falhos. E se nós não entendemos que nós somos dependentes de Cristo, a nossa vida não tem sentido. E o quinto tópico que eu quero falar, e o último agora de verdade, é que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Quando a gente fala amar a Deus e ser mandamento bíblico, nós já entendemos. Amar ao próximo é ter empatia. Não é você ir para a casa do irmão e ficar o dia inteiro na casa do irmão. Nós somos muito bem direcionados aqui na igreja quanto a isso. Mas é ter o entendimento do que o outro está passando. Você não precisa dar dinheiro para ninguém, mas se você viu que o irmão está em dificuldade, não te custa nada pegar seu telefone, abrir o WhatsApp e fazer uma oração e mandar para esse irmão. isso é amar o próximo. Porque talvez o irmão nem quer que você vá na casa dele, mas a sua oração fortalece a vida dele. E o problema que ele está passando, ele volta a entender que eu tenho pessoas que oram comigo, eu tenho pessoas que estão nessa luta comigo. E é uma resposta de Deus para a sua vida, para falar, olha filho, eu não te abandonei. eu sempre, quando eu vejo alguma coisa, ou alguma pessoa, um irmão, eu sempre gosto de mandar oração no WhatsApp, porque eu acho que assim, se a pessoa receber e for bênção na vida dela, ela não precisa falar para mim. Mas se de fato a minha oração fez sentido para ela, eu acredito que ela vai orar para mim depois, quando ela estiver tranquila na vida dela. Eu tenho o costume sempre de fazer algumas coisas, eu sempre falo com as pessoas, olha, não precisa me dar nada, não quer nada, ore por mim. Porque eu acredito mais na oração do que no bem de troca. E essa relação de intimidade com Deus é isso, irmão. Então, talvez hoje você veio aqui, veio porque veio, está triste, nem queria estar aqui. Deixa eu te contar, você não faz aquilo que é preciso. Quando você vem na igreja porque você tem obrigação, isso não é intimidade com Deus não, tá? É porque você está aqui porque você está precisando de alguma coisa. estar aqui todas as quintas, todos os domingos, participar da EBD, da Escola Bíblica Dominical, fazer parte de fato, na terça-feira, estar aqui no culto de intercessão, não é só quando você precisa. E quando você vem só quando você precisa, Deus também sabe disso. Deus também está entendendo o que você quer. Porém, Deus vai deixar você passar pelo deserto. Eu, Pedro, acredito assim, não está escrito isso na Bíblia não, mas eu entendo que quando eu procuro a Deus, só quando eu preciso, tem algo errado. Não está certo. Então, nós precisamos ter esses entendimentos, porque o amor, ele é a base da nossa relação com Deus. E quando você ama o próximo, você está amando ele como se amasse a Deus também. É como ser generoso. Se você é generoso, Deus vai fazer com que outras pessoas sejam generosas com você. Dizimar e ofertar é um ordenamento bíblico, mas também é uma forma de mostrar que você é generoso, que não vai te faltar nada. E que o dízimo que você dizima, a oferta que você traz até o gasofilásco, ela não vai te fazer falta. Porque Deus entende que a sua intimidade com ele, ela é muito maior do que aquilo que você deposita aqui. Seguindo em conta de casal, eu estava conversando com um colega meu e colega mesmo de quando a gente era menino de escola e eu falando com ele é, como é que Deus pode transformar a nossa vida, né? Nós estaríamos aí à margem da sociedade. Hoje eu sou pai, casado, empresário. Estou fazendo a minha casa. Quanto Deus tem sido misericordioso comigo? E domingo passado eu fui lá para o meu lote onde estou fazendo a minha casa, eu sentei e eu falei assim, gente, eu não mereço isso tudo, não. Mas você sabe quando as coisas começaram a transformar na minha vida? Quando eu entendi a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus. Quando de fato eu falei, Senhor, eu quero de verdade ter esse relacionamento. As coisas começaram a fluir, eu comecei a realizar coisas que fazem sentido para a minha vida. Eu tinha o costume de brincar com a Roberta e falar assim, eu não passo dos 40 anos, então eu vou deixar uma casa para você, que se caso eu bater as botas para lá, você tem pelo menos sua casa e não precisa esquentar a cabeça. O Arthur que fica bravo comigo, você é bobo demais, fica falando isso. Mas quando eu estreitei o meu relacionamento com Deus, eu comecei a entender que de fato as coisas começaram a acontecer no tempo de Deus. Eu plantei lá atrás essa intimidade com Deus. Eu chamei Deus para ser o centro da minha vida. E eu começo a orar, muitas das vezes eu falo assim, ô, se for para que essa loja seja fechada, que o Senhor feche. Gente, se essa loja me afastar do propósito de estar na sua presença, eu não quero. Aí você fala, você é louco. Não, eu não sou louco. Eu só sou dependente dele. Então, se eu sou dependente de Deus, o que é que eu vou temer? Por qual motivo eu vou ter medo? Se tiver que fechar, eu vou fechar. Vou trabalhar em qualquer outro lugar. Vou trabalhar de servente com magela. Não que eu estou depreciando o serviço do servente. Mas eu vou fazer o que for necessário para sustentar minha casa, para sustentar minha família. Mas, que esse serviço me faça estar aqui dentro. Mantendo o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus. Então, irmão, eu não sou terrorólogo. Essa é a palavra que eu trouxe. E que se fez sentido em algum ponto para você, que você possa levar isso e transbordar na vida de outras pessoas. E, ter intimidade com Deus, é uma jornada que ela envolve um desejo, uma permanência constante de estar na presença dele. Então, eu queria te convidar, com a permissão do pastor Vinícius, você que veio aqui hoje e está precisando de uma oração. E você vem aqui na frente para que a gente possa orar. E eu quero profetizar também sobre a sua vida, que a medida da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus, seja as bênçãos que vão ser derramadas sobre a sua vida. Então, que você venha aqui na frente para a gente poder fazer uma oração. para que você possa receber uma oração. Se de fato você precisa, pode vir aqui à frente. O louvor vai ministrar, nós vamos cantar. E é uma música que eu gosto muito, porque essa música foi uma que eu estava indo para Belo Horizonte. E a mulher falou para mim assim, olha Pedro, Deus tem algo para você. E não adianta você correr, porque se você correr, Ele vai te pegar. Então, eu queria que você se colocasse de joelho aqui agora. se tiver que chorar, você pode chorar. Porque esse vazio que você sente no seu peito, o que te falta é a presença de Deus. O que te falta de fato é que você precisa estreitar o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Nós servimos um Deus que responde a oração. nós servimos a um Deus que cura, liberta, que abre porta, desembaraça a nós, que te livra de todos os problemas. Então, que o Espírito Santo de Deus hoje possa te incomodar. Que o Espírito Santo de Deus hoje possa te confrontar, irmão. Que você não saia daqui hoje e continue vivendo a mesma vida que você tem vivido. uma vida sem intimidade, uma vida sem relacionamento com Deus. Porque o que Deus tem para você, irmão, é muito maior do que esses problemas que você passa hoje. Então, abra sua boca e comece a orar, peça cura, peça libertação, fala, Senhor, eu estou aqui nessa noite porque eu sei que eu não sou autossuficiente nessa terra. Nós sabemos, Senhor, que sem a sua presença, nós não somos ninguém, nós não somos nada, Senhor. nós estamos aqui como chama querendo queimar para que nós possamos transbordar do Seu Espírito Santo. Que aquilo que está travado, aquilo que não me deixa seguir, dá um passo adiante para poder estreitar esses laços com Deus seja quebrado aqui nessa noite, ó Pai. Que feridas abertas sejam curadas. Deixa queimar, 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 vá. Aleluia, Tu és santo, santo é o Seu nome, glória a Deus, amém, podemos nos colocar de pé queridos, glória a Deus Vem a barrigudinha aqui, dá a volta umas mulheres ao redor dela, vamos orar pela gravidez dela, já está chegando o dia As mulheres encostem aí, vamos pôr as mãos, abençoar, para que tudo dê certo, os médicos, todo o processo ali aconteça da melhor forma Que tudo, chega mais antes de orar aqui na barrigudinha, vem cá, põe as mãos, vamos orar e pedir a Deus que abençoe Em nome de Jesus Amém Senhor, nós queremos colocar aqui agora diante da vida do Senhor, Pai, a nossa irmã Gabriela Espírito Santo, que o Senhor possa tomar agora a vida dela nas Tuas mãos, a gestação Papai querido, que o Senhor possa preparar, meu Deus, a hora certa, o parto, meu Deus Os médicos que vão conduzir, os enfermeiros, o hospital Ah Pai, que os anjos do Senhor já estejam ali naquele lugar, meu Deus E que tudo venha a ser uma bênção, que venha a decorrer, meu Deus, em toda paz Pai, que o Senhor possa dar a paz no coração dela Tira agora, meu Deus, todo o medo, toda a aflição Pai, nós queremos agora repreender em nome de Jesus, meu Deus Todo levantado inimigo agora, Pai, em nome de Jesus Como igreja, nós damos ordem, Senhor, que em nome de Jesus caia por terra, meu Deus Pai, que ela venha, meu Deus, ser feliz, realizada E que essa criança ainda traga mais alegria, meu Deus, para esta família Que já é separada e amada do Senhor, meu Deus Em nome de Jesus, amém Antes de poder abraçá-la, eu quero convidar você, ainda nesse momento de oração Dá tempo Você que tem um propósito, um pedido, um sonho, um desafio Talvez um emprego, talvez qualquer coisa que eu não sei Seja seu Dobre os seus joelhos, vamos fazer uma oração, apresentar a Deus Quem sabe você está precisando de uma resposta Precisando que uma porta se abra Você está precisando de uma direção de Deus para algo Uma resposta, né? Você está precisando de uma resposta de Deus O Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso Ele responde as nossas orações Vamos orar ao Senhor Ô, Senes, fala essa oração aqui em nome de Jesus Vamos apresentar a Deus o pedido Seu Uma porta aberta Quem sabe você está querendo comprar a sua casa, seu lote Sei lá, sua moto, pagar Uma resposta de saúde Uma porta de emprego Vamos pedir a Deus, amém? Senhor Deus e Pai Eternamente, Pai Eu venho aqui, Senhor Pedir, Pai, que o Senhor ouça as orações que estão sendo entoadas aqui, Senhor, neste momento Oh, Pai, vejo aqui os Teus servos, Senhor, os meus irmãos Prostrados diante de Ti, Senhor Não sei a dificuldade que eles vêm enfrentando, Pai Não sei qual o pedido, qual é a dor de cada um, Senhor Mas o Senhor conhece e chama pelo nome cada um que está aqui, Pai Oh, Deus, tens misericórdia da vida deles, Senhor Se o pedido for por saúde, que o Senhor seja cura, Pai Se o pedido for uma porta aberta, que o Senhor abra Se o pedido, Senhor, for uma porta que tem que se fechar Mas a pessoa não tem coragem de encerrar um ciclo Que o Senhor tenha, Pai A misericórdia desta pessoa, Senhor Que o Espírito Santo esteja, Senhor, com cada um deles aqui neste momento Guardando, guiando, protegendo Que eles consigam estreitar, Senhor, esse relacionamento Essa intimidade, assim como foi ministrado aqui nesta noite Que eles entendam, Pai, que o Senhor é único e suficiente Oh, Pai, pode passar céus e terra, mas o Senhor nunca passará A Tua misericórdia, Senhor, me alcançou um dia, Pai E a Tua graça me sustenta E eu peço, Senhor, que assim seja com cada um que esteja aqui, Pai Quem estiver buscando, Senhor Pela vida de algum ente querido que precisa se converter Que ele alcança, Senhor, esse pedido, Pai Que em nome de Jesus, Senhor Seja qual for, Pai, o pedido Que ele seja alcançado Que ele seja, Senhor, realizado, Pai Para que o Seu nome seja glorificado, Senhor É o que eu peço E eu já Te agradeço, pois eu tenho a certeza Que assim como o Senhor um dia ouviu orações que foram feitas por mim Assim como um dia o Senhor ouviu orações que foram feitas por essa igreja Pela minha irmã Eu tenho certeza que o Senhor também vai ouvir a oração de cada um, Pai E, Senhor, assim como um dia Eu não conseguia falar E mesmo assim o Senhor me ouviu Que quem estiver passando por algo semelhante Que não consiga falar uma palavra Que o Senhor colhe a cada lado Oh, aleluia Santo e Santo é o Senhor Que presença maravilhosa Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui no nosso meio Nos mostrando Como insignificantes somos diante de Ti Mas nos mostrando ao mesmo tempo Que a Tua Graça Nos acolhe E a Tua Graça nos guarda A Tua Graça nos protege Aleluia Obrigado, Deus Glória a Deus Aleluia Obrigado, Senhor Amém Aleluia Fique de pé Pode voltar para o seu lugar, querido, querida Meus queridos, poderes sentar um minutinho Só enquanto eu dou um aviso aqui Um aviso importante É sabido de todos nós Que nós fomos reformando o aprisco Desde o começo do ano Fizemos uma reforma enorme lá Tínhamos feito uma reforma aqui na igreja, né Aí depois percebemos que essa porta estava muito curta Porque é uma porta de evasão Aí tivemos que trocar essa porta E depois que trocou a porta Viu que chovia aqui dentro Aí tivemos que fazer aí uma varandazinha aí Concretamos esse lado todinho aqui Cobrimos uma parte Agora nós estamos achando que tem que cobrir tudo Por causa da água que chove Colocamos ar-condicionado Forramos a igreja E depois Demos mais uma alavancada E fomos para o aprisco Nós gastamos mais ou menos uns 150 mil reais Lá na aprisco, na reforma Mobiliamos praticamente tudo Não deu para fazer tudo que eu queria Que era trocar as cadeiras Todas as cadeiras velhas Mas colocou armário na cozinha Até para colocar meninos no armário E largar lá escondido Quem quiser, né Desfazer uns meninos E pintamos Forramos Depois teve também banheiro para mexer Enfim Gastou uns 6, 7 meses para deixar pronto Está pronto Agora está pronto Terminou até um pouco antes Mas aí por questão mesmo de revista De escola bíblica, de trabalho Decidimos começar Como esse mês é um mês que tem Cinco domingos Um mês grandão Resolvemos começar a escola bíblica Nesse domingo que vem agora Só que vamos fazer da seguinte forma Para fazer uma espécie de uma reinauguração Para valorizar, né Fica gostoso E também porque lá funciona de manhã E bonito vai ser a noite Vamos fazer no sábado Um culto lá no sábado Nada demais Até porque é um bairro residencial Louvor vai estar com violão e voz A gente vai cantar uns louvores lá Para adorar o Senhor Que é digno de tudo, né Dono de tudo E no sábado então Às 19h30 Queremos fazer assim uma Alegrar com os irmãos Nos alegrarmos, né Porque é nosso É sua casa de ensino Então 19h30 no sábado E eu quero Como pastor de vocês Convocar vocês Não é um pedido É um convocar Ah, mas eu ia sair Olha, não vai demorar Não vai ser coisa longa Então você vai primeiro lá Aí depois você vai fazer sua saída Mas eu quero a casa cheia lá Até para os vizinhos saberem Que aqui dali tem dono Tem gente ali Que movimenta aquilo dali E que nós voltemos Eu voltei Cantar esse louvor até, né Voltei para ficar, né Do irmão José Roberto Isso vai ser no sábado E a noite é mais bonitinho Porque as luzes são Amba O teto é preto As paredes são cinzas Cimento queimado Tudo com massa Cortina Só de cortina Foi bastante caro Pegando do teto até embaixo Ar-condicionado Colocar no talo Para a gente ficar com frio lá dentro Isso vai ser no sábado Às 19h30 Aí no domingo Vai ter um culto Uma palavra Um agradecimento Louvores Coisa objetiva, tá Não vai ser demorado não Te prometo que não vai ser demorado Aí no domingo Escola bíblica dominical Como sempre fizemos Aí a escola bíblica Vai começar 8h da manhã Café da manhã Até 8h30 A gente serve o café da manhã Lá na escola bíblica Café da manhã Até 8h30 Até sugerir Como vai ser o primeiro A primeira escola bíblica Dessa reforma, né Pós-reforma Sugerir as irmãs Para levar uns quitutes Quem sabe, né Porque a igreja agora Meu filho Fazendo o sinal da cruz na boca Tá sem dinheiro Sem dinheiro mesmo Só tá pagando o que tem que pagar E não tá dando pra comprar mais nada Até capitalizar de novo Então o que que precisa fazer Leva alguma coisa pra gente colocar lá Detalhe importante Leva no saquinho de plástico Ou na vasilha descartável Não leva na sua tapaué Porque ninguém tem Tempo pra ficar guardando Tapaué dos outros Depois fica Cadê meu tapaué Cadê meu tapaué Então leva num saquinho de plástico Uns pão de queijo E não precisa levar coisa assim Petit gâteau Com Postas de camarão Não precisa disso não Pão de queijo mesmo Leva Coisa básica Bolo Broa Só pra gente ter lá um café Vasco Pode ser Amém E café Às oito e trinta A gente sopra o salão Canta um louvor lá E se organiza em salas E aí vamos começar Nossa escola bíblica dominical Falei com o Isaac Estou com saudade de ver você Com um copinho de café chegando Sentando na cadeirinha Cruzando a perninha Pra estudar a bíblia Quem nunca foi na escola dominical Você não sabe o que está perdendo É um negócio bom Eu prefiro a escola dominical Às vezes do que culto Gosto demais da escola dominical Porque a escola bíblica dominical É o local que você aprende bíblia Por isso que ela chama escola Bíblica dominical Você vai perguntar Tirar dúvida Vê Como é que é isso? A pergunta é boba Não tem pergunta boba, Angélica? Angélica já fez tanta pergunta Que não é boba na escola bíblica, né? Não tem pergunta boba E também Vai começar A classe de Discipulado Pro batismo Glória a Deus Então você que ainda não passou Pelas águas do batismo Você também vai dar seu nome E você vai passar Pelo discipulado Pra batismo No final do ano Esse ano Nós vamos fazer só um batismo Teria um batismo agora Mas a gente preferiu deixar só um Pro final do ano Sem correria Porque a gente não tem pressa De batizar, não Tem pressa de Buscar o Senhor Enquanto se pode achar Batizar não garante salvação mesmo Salvação é ter um compromisso Com Jesus Mas Quem é salvo Precisa passar Pelas águas do batismo A gente vai fazer um No final do ano Discipulado Sem loucura Sem correria Devagarzinho Benção pura Amém amados Então temos outros avisos Que foram dados aí pelo Pedrão Mas esse do sábado e domingo Eu queria reforçar Que é A reinauguração do Apresca O Shaddai E a volta da escola Bíblica Dominical Vamos ficar Sobre nossos pés Vamos finalizar o culto Quem foi abençoado Essa noite Palavra abençoada Glória a Deus por isso Louvado seja Deus Por sua vida Que sempre está presente Participando Olhe para mim Você já é um pecador Miserável Pobre Segue nu É fato O que menos peca aqui Pega carona no rabo do avião Voando Então não deixe de buscar a Deus Não Então pelo menos Busca a Deus Para ele ir perdoando Seus pecados Quem está entendendo Porque a gente já é pecador E não busca a Deus Aí lasca com tudo Então vai buscar a Deus Vem para a igreja Não precisa De você Ser perfeito Não Você tem que ser Serve de Deus É isso que você tem que fazer Vem buscar a Deus Ouve uma palavra Assiste o culto Recebe uma palavra Vai para sua casa Domingo volta Ouve uma palavra Conserta alguma coisa E vamos servir a Deus Ero que as suas mãos aos céus Que a graça de Deus As consolações vindas da parte do Espírito Santo E o amor de Cristo Jesus O nosso Senhor Esteja sobre a sua vida Hoje para todos sempre Que você tenha uma noite abençoada Que você tenha paz em nome de Jesus Aperte a mão de alguém Se despeça Deus abençoe Vamos em paz Glória a Deus Aleluia Obrigada Amém Quiph abençoada Amém Amém.